Daqui a pouco a gente fala disso, porque já são mais de 35 mil ingressos vendidos para o jogo de amanhã entre Cruzeiro e CRB. Aliás, Cruzeiro 2 e CRB 0. O clube já tem a maior média de público da Série B, com 28.354 torcedores. Luciano Dias amanhã, casa cheia de novo. Falei agora ali, ele não foi uma pergunta direcionada exatamente à minha pessoa não, mas o Ulisses perguntou lá no jogo aberto. Se alguém cita aí um time que está bem na temporada, jogando bem na temporada, eu pedi a palavra e aí contra a vontade da torcida do Cruzeiro, que eu odeio aqui elogio o prof, eu omitia o Cruzeiro do professor Pesolano. Eu não estou, ninguém está dizendo que a Série B é melhor do que a Série A, que o trabalho dele é melhor do que o do Abel Ferreira, do Turco, do não sei de quem. Não, não, não. A pergunta é que time está bem na temporada. E a pergunta teve a resposta no ato. Cruzeiro do prof, amanhã casa cheia e 2x0 contra o CRB. Bom placar, inclusive. Agora, Everton, não são oito jogos sem perder, são oito vitórias consecutivas. Isso aí tem um peso muito grande. Pesolano. Muito bem, Everton. Muito obrigado por complementar a minha informação. Everton, já complementando a minha informação de público, no Maracanã, já os quatro mil ingressos que estarão disponibilizados para a torcida do Cruzeiro, esgotados, ou seja, casa cheia no Maracanã, tanto para a torcida do Vasco e também para a torcida do Cruzeiro. E falando desse jogo de amanhã, o Cruzeiro tem sofrido muito com os times alagoanos nos últimos dois, três anos, mas a expectativa é a torcida empurrando, sendo mais uma vez o 12º jogador, assim como foi contra o Londrina, contra o Brusque. É uma torcida que hoje entende ali algumas dificuldades da equipe no setor ofensivo. Quando um jogador erra passe, a torcida não tem essa de vaiar, inclusive apoia, continua apoiando, uma festa muito grande. Então, com o apoio do torcedor, com o sistema defensivo organizado, com a volta do Lucas Oliveira na zaga, com o meio campo que vem ganhando as partidas também, com o Willi Oliveira muito bem, o Neto Moura que veio para agregar e impressionante como tem um entrosamento com o Willi Oliveira. Na frente, o Jajá nessa boa fase com gols, assistências, o Edu Brocador. Então, a tendência é de um Cruzeiro 2, realmente CRB 0. O CRB que vem, inclusive, tendo um trabalho de recuperação com o técnico Daniel Paulista, mas time por time, momento por momento. E a torcida do Cruzeiro ajudando a tendência de a nona vitória do Cruzeiro amanhã no Gigante da Pampona. Nossa, você falou com tanta assertividade que eu estou achando que 2x0 mesmo, hein, Alexandre Dolabella? O CRB é o adversário, a gente fala de um Cruzeiro organizado, a gente fala de oito vitórias seguidas, a gente fala de, obviamente, essa sinergia com a torcida. Tem gente que acha que toda vez que alguém diz isso, está dizendo que não tem conteúdo para dizer outra coisa, né? Mas aí, quando não tem a sinergia, essa mesma pessoa que critica quando ela é e quando ela exige, diz assim, ai, a torcida abandonou. É um negócio chato. Mas a sinergia com a torcida, salário pago em dia, estrutura bem feita, trabalho e imersão total do treinador, da comissão dele. E está aí o resultado, cara. Está aí o resultado. E 2x0 amanhã para nós, Zodola? Ah, eu vou botar um 3 aí, então. Que isso, goelão largo, hein, Titiolina? Vamos movimentar, vamos mudar um pouquinho aí. Mas é isso, eu acho que a palavra é essa, né? Sinergia mesmo, em todos os setores do Cruzeiro, a casa está organizada, o Pesolano organizou o time dentro de campo e a torcida está pela festa. A torcida agora vai aproveitar o momento, está surfando mesmo nessa onda. Foram dois anos difíceis, né, até então, na Série B. E agora o momento do Cruzeiro é maravilhoso. Então a torcida está comprando a briga e entendeu também que mesmo na limitação, vai na raça, vai na vontade, quando precisa, e está fazendo a festa. Está aí no teto, mais ou menos, do público de quarta-feira, às 7 horas também, né? Horário muito ingrato. Esses 35 mil aí, talvez, aumente um pouquinho até a hora do jogo. Outra coisa que você nunca... Outra coisa que tudo está ruim para vocês, Dola. Ué, mas... O que você é assim? Ué, vai para o Mineirão, 7 horas da noite. Mas você acha que todo mundo está trabalhando? Todo mundo? Não, todo mundo não. Inclusive, tem muita gente desempregada no Brasil. É, tem 35 mil ingressos vendidos. Pois é, ué. O Genes Bênis falou, não. O Valor Alberto Presta, não, o horário é ótimo. Eu não concordo. Eu não acho esse horário bom, não. Para quem vai, não é bom, não. E o trânsito na pambulha, a dificuldade que nada para chegar. Ah, de bicho. Ah, se tiver essa possibilidade, ué. Mas veja bem. É, tem três sete horas da noite. Ué, mas vocês nunca estavam aqui. É, vocês estão de brincadeira. Quando o jogo é 7 horas da noite? Meio de semana, não. Meio de semana é 8 e 9 horas. Quando o jogo é 7, vocês reclamam. Aí põe 7 e meia, vocês falam, não dá nada. Aí põe 8 também, não. O horário bom é 8 e meia. 8 e meia, 8 horas. 9 horas. 9 horas. 9 horas. Não, não. Eu acho que o horário é entre 8 e 8 e meia. Também gosto. Está de bom tamanho. Não, está melhor também. Mas, pô, você é 7, reclama. Você é 9,45, reclama. Você é 10 e 15, reclama. Demora quase uma hora, com sorte, para você chegar no Mineirão. Ah, vai para a televisão. Aliás, eu levo 10 minutos para chegar no Mineirão. Ah, se você já te vem. É, mas você é da elite dominante. Você mora na região ali, né? Mas o Zona Sul aqui, cadê? O Zona Sul não quer deslocar, né? Mano, não quer deslocar, né? Quer tudo pertinho. Aqui. Para andar a pé, para fazer as coisas. O Zona Sul, sabe onde eles reúnem? Roof Top do Gris. É, pois é. Todo mundo amanhã lá. Nunca fui convidado, nem conheço. É, amanhã isso aqui que vai rolar lá no Roof Top do Gris. Amanhã lá no Roof Top do Gris vai rolar, como é que chama aquele negócio lá com arroz arbórico lá, que chama, né? Risoto. Risoto. Risoto de gorgonzola. Maravilhoso. Com tiras de filé ao molho curry. Pois é. Mandou aqui agora para mim. Mandou agora para mim, no meu Roof Top amanhã. E o Gris acabou de mandar aqui. Everton, o cabido é genial. Impressionante. Gosto dos comentários dele, mas nunca vi o sujeito tão elegante quanto o Luciano Dias. Vinícius Gris, você acabou de mandar aqui. É um cara que entende, né? Ele é um cara que entende. Risoto de gorgonzola, risoto de gorgonzola com tirinhas de filé ao molho curry. Aliás, se existir alguma coisa pior do que molho curry, me apresenta. Depois eu te conto uma história. Vou te contar. Eu comi um troço desse quando eu estava de férias, eu fiquei uma semana vomitando. É muito ruim.